Música A Câmara de Campinas entregou em reunião solene realizada no plenário da casa o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a pessoas que através de suas atividades ligadas ao esporte se destacaram em Campinas. De autoria do vereador Antônio Flores receberam a homenagem João Pedro Marchep Coelbas tricampeão brasileiro, tetracampeão paulista e heptacampeão regional de Kung Fu e Leonardo da Silva Ferraz, campeão internacional de Kung Fu, categoria de armas longas no segundo campeonato pan-americano da modalidade. De autoria do vereador Jorge da Farmácia receberam o diploma Carlos Alberto Kiyo, faixa preta em karatê e professor dessa arte marcial no clube Andorinha e no clube de subtenentes e sargentos do exército. E Rafaela Ditschainer Alves, de 19 anos e desde os 12 envolvida com artes marciais lutando Muay Thai, Jiu-Jitsu e Wrestling, também conhecida como luta olímpica. De autoria do vereador Paulo Haddad recebeu o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci o nadador Raul Hein, recordista pelo Clube Regatas de 1958 a 1961 e que desde 1977 atua como técnico de karatê. O vereador Vinícius Gratti homenageou Júlio César Silva, ex-jogador de futebol que iniciou sua carreira profissional em 79, nas categorias de base do Guarani de Campinas time em que atuava quando foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Ele defendeu as cores do país como zagueiro titular na Copa do México de 1986. E de autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia recebeu a homenagem Márcio Costa Souza, professor de artes marciais que com a prática de Kung Fu conquistou diversos títulos representando Campinas. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Educação e Esporte, vereador Antônio Flores. A casa fica mais rica hoje por ter podido honrar a todos vocês. E eu queria ficar com a frase final aqui do grande atleta Júlio César. Não só ele, também o Márcio. Veja, quem tem um pouco mais de 50 anos, há de lembrar. Júlio César se despediu e usou parte das suas palavras, pediram para que nós cuidemos de nossas crianças. Lembrem das crianças. Para quem tem mais de 50 anos, Júlio César, para quem não lembra, Pelé, o grande atleta do século, maior atleta mundial de todos os tempos, pediu na sua despedida em 74, quando ele parou a sua carreira de futebol na Vila Belmiro. Cuide das crianças do meu país. Chorando, Júlio César, Pelé pediu para que a gente pudesse cuidar das crianças desse país. E hoje eu vejo vossa senhoria com o trabalho, além de tudo que já foi na vida, podia estar parado, aposentado, desfrutando de tudo que a vida já lhe propiciou. Mas estar cuidando de 800 pessoas, 800 crianças, tem que honrar, tem que dar parabéns. Obrigado.